A Tua Voz É poderosa Como o som De um trovão A Tua palavra É tão forte Que faz tremer Meu coração Quem mediu os céus A palmos E faz das nuvens O seu chão Deus tremendo És tão grande E vives no meu coração Tu és o Rei Tua é a glória Teu é o poder Pra todo sempre Tu és o Rei Tua é a glória Teu é o poder Pra todo sempre Quem mediu os céus A palmos E faz das nuvens E faz das nuvens O seu chão Deus tremendo Deus tremendo És tão grande Tão grande Tão grande E vives no meu coração Tu és o Rei Tua é a glória Tua é o poder Pra todo sempre Tu és o Rei Tua é a glória O Teu é o poder Pra todo sempre A Ti a glória A Ti o louvor A Ti a glória A Ti o louvor A Ti a glória A Ti o louvor Pra todo sempre Pra todo sempre A Ti a glória, a Ti o louvo, a Ti a glória, a Ti o louvo, a Ti a glória, a Ti o louvo, pra todos sempre, pois Tu és o Rei, e Tua a glória, e Teu é o poder, pra todos sempre, Tu és o Rei, e Tua a glória, Teu é o poder, pra todos sempre. Pra todos sempre. A Ti a glória, e Tua 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 a glória,